Dá só uma olhada no Super Minas da Virada! Tem 120 mil reais só no guia do prêmio! Ainda tem dois prêmios de 5 mil, dois de 10 e 100 rodadas no Gira Minas! Serão mais de 100 ganhadores e um deles pode ser você! Elisa no Lobo com o Super Minas!